Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Fiquei um tempo sem gravar, amanhã eu explico pra vocês, mas vamos pras notícias aí que vocês mais gostam né mano Eu fiquei um tempo sem gravar, então eu tenho que atualizar ainda o canal Mano, o post ficou boladão, tá ligado? Após um cara lá fazer um vídeo falando que o funk tá no vaso, não sei o que Convera o vídeo desse cara aí primeiro Aqui dentro está a música brasileira, veja ó, tá cheio de funk aqui dentro Cheio de funk, e olha o que eu vou fazer com a música brasileira É isso, é isso que a música brasileira merece Agora confere o vídeo que o Pose fez pra ele, Mano, você é louco, o Pose ficou bolado hein E aí o arrombado filha da putinha, arrombado desgraçado, arrombado filha da puta, arrombado Funk brasileiro é isso e é aquilo, arrombado filha da puta Você tá falando de nós, é porque tu escuta nós né, o teu cuzão Tomando o olho do teu cu, perdendo o maior tempão, jogando o vaso fora aí Papá, ai que pra... Toma se... Bate o face close e fala, vocês é tilt, mas tu vê que tu vai ficar... Tu vai ficar fudido... Porra, ai que legal Ah, e por falar em Pose, Mano, ontem também ele postou outro vídeo boladaço com o técnico do Flamengo, cara Nossa senhora, Flamengo tomou uma sapecada também de 5x0, confere aí o vídeo do Pose Pô, tá maluco, todo respeito rapaziada, todo respeito legal, eu não vou ficar nessa daí não, mano Eu não vou ficar nessa daí não, porque se eu ficar nessa eu vou ter que fazer vídeo quase de todos os jogos Porque se nós ficarmos com esse filha da puta desse arrombado, desse treinador aí Nós vamos ficar passando essas vergonhas que nós tá passando aí E aí o Marcos Brás, o próximo vídeo vai ser diretamente pra tu, valeu? Pra tu se ligar na tua responsa e mandar esse cara embora logo arrombado E vir um treinador afiado, meu irmão Qual foi? Como é que nós vamos tomar de 5? Nós bebemos a whisky, nós não bebemos a suco, não é o vale não, filha da puta Vai tomar no cu, porra, acorda, caralho Não pode, porra Como é que nós vamos tomar de 5, porra, dos caras, meu irmão? Vai pro caralho Você é louco, mano O que vocês acharam desse jogo do Flamengo? Eu não assisti não, só vi os gols, mano Só deu outro time, só deu outro time O Flamengo tem que dar uma melhorada, hein, mano O que vocês acham? Vocês acham realmente que é o técnico, que não é? O que vocês acham? Rapaziada, o mano, mano, Luiz Pimentão, tá ligado? Lançou uma música nova, o nome da música é Alegria Confere aí, rapaziada Ele escreveu até tudo diferente o nome, mano Eu quase não consegui ler, tá ligado? Eu consegui ver, porque é o nome do canal, confere aí Luiz Pimentão, o nome da música O nome do cantor, né? Então o link dessa música vai estar aqui na descrição, se vocês puder dar uma passada lá, demorou conferir a música do cara Não tem like, não tem nada, mano, tá? Zero visualizações, zero, 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 zero Então eu vou pedir vocês que passem lá, fechou? Mano, o Leep é aos 19 anos, o Leep é novinho, né, cara? Novinho, novinho Comprou seu primeiro carro, mano Lançou logo a Mercedes-Aden, que cê é louco Lançou logo a Meca Rapaziada, a WM testou positivo pro coronavírus E acabou se isolando dentro de casa aí, cara E como se não bastasse tudo Agora mais essa Eu tava indo pro torneio de pôquer Já tava lá E quando eu fiquei sabendo, já fui embora na hora Porque o meu maior medo nisso É passar pra alguém Então eu já vim pra minha casa, já vim pro meu quarto, já me isolei Falei pros meus pais nem entrar aqui Ninguém fica entrando A notícia também, mano, é que o menor acabou chamando o MC Levinho pro X1 Tá ligado? O Levinho foi, mano, cê é louco É que tá me chamando o X1, mano Quem que me jogou com o X1, foi você? Foi você? Foi Ah, agora cê tá em choque de falar, né? Não tinha nada, cê Caralho, vem pro almoço Não vou arrumar nada mesmo Tá bom Mas o menor tá voando, cê Que isso? Tá bom Então nós vamos tirar o X1, então, hein Já avisa E por último, rapaziada Quero que eu deixe uma música com vocês Que do nome do MC é bem engraçado, mano Novo Gordo Mago E MC Wender O nome da música é Fazendo História, mano Que nome engraçado, né, mano? Novo Gordo Mago Novo Gordo Mago O que que cê quer dizer? Novo Gordo Não entendi muito bem, não Confera essa música aí Esse é jogador caro Vai doer E já vou avisando que eu sou bem da louca Vou me divertir de segunda a segunda O mundo girou e agora eu tô de boa Antigamente era melo e bermuda Isso tudo é fruto da minha profissão Vários vão dizer que a minha grana é suja Enquanto os com crítica eu tô de melhor tal Fazendo dinheiro em todas as madrugas Então é isso, rapaziada Muito obrigado por assistir mais um vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Que sua inscrição é muito importante E é nóis, demorou? Fui!